Estrela apresenta Magic Jim Pense num animal Uau, você é mágico? Eu não, mas ele é Chegou Magic Jim Um incrível jogo que reconhece a sua voz E adivinha qualquer animal em que você pensar Ele pode voar Não Foi exatamente o que pensei Vive em uma floresta Sim É isso, consegui ler sua mente Você pensou um urso mau? Ele adivinhou Uau, eu sou muito bom Magic Jim é da Estrela